O MG Record de hoje começa com a notícia da morte de uma timotense de 17 anos. Sobre esse caso, existe a suspeita de que a jovem tenha tido dengue hemorrágica. Mas a Prefeitura aguarda o resultado da Fundação Ezequiel Dias em Belo Horizonte. Maria Elisa Bicalho Lessa morreu nesta madrugada e o corpo foi sepultado quase no fim da tarde de hoje mesmo. Alessandra Garcia está chegando ao vivo para falar outros detalhes. Alessandra, boa noite para você. Ei, Saulo, boa noite para você, boa noite para todo mundo que nos acompanha neste momento. Então, Saulo, o corpo da Maria Elisa Bicalho Lessa, ele foi enterrado, foi sepultado na tarde de hoje, como você bem disse, no Cemitério da Saudade, que fica no bairro Santa Maria, na cidade de Timóteo. A jovem morreu na madrugada de hoje, no Hospital Márcio Cunha, na cidade de Ipatinga. No último sábado, no dia 6, a jovem procurou ajuda médica, não estava se sentindo bem, procurou então ajuda médica, foi medicada, liberada e orientada a retornar para o hospital caso se sentisse mal. Então, durante a madrugada, a jovem então, internada, morreu no Hospital Márcio Cunha. A Secretaria de Saúde informou, por meio de nota, que ainda não é possível afirmar que a morte tenha sido provocada por dengue hemorrágica e que aguarda os resultados de exames feitos pela Fundação Ezequiel Dias. O caso provocou muita comoção ali na região, claro, não é para menos uma jovem, uma adolescente de 17 anos, e amigos, a escola onde a jovem, onde a adolescente estudava também se manifestou por meio de notas, todo mundo ali querendo dar, né, prestar a sua última solidariedade aí, tanto a família quanto aquele último adeus, aquele carinho, a Maria Elisa, que tinha 17 anos, Saulo. E a gente continua acompanhando esse caso, trazendo os desdobramentos aí, a confirmação ou não confirmação após o resultado dos exames da instituição, né, da Fundação Ezequiel Dias. Eu volto com você, Saulo. Ok, Alessandra, obrigado por enquanto pelas suas informações. Alessandra Garcia leu o posicionamento do Estado sobre a situação da morte dessa jovem de 17 anos. A prefeitura de Timóteo também se posicionou por meio de nota, informando que recebeu com consternação a notícia do falecimento de Maria Elisa Bicalho, Lessa, ela tinha 17 anos. A administração municipal se solidariza com a família e se coloca à disposição para o que for necessário, segundo a nota. A Secretaria Municipal de Saúde informa que a jovem foi atendida no dia 6 de janeiro, na UPA Geraldo dos Reis Ribeiro. A paciente foi atendida, medicada e liberada com a prescrição de medicação, além de orientações para procurar novo atendimento caso a situação se agravasse. Maria Elisa morreu hoje de madrugada no Hospital Márcio Cunha, em Patinga, ainda de acordo com a pasta. Neste momento, não é possível afirmar, não é possível afirmar com precisão se essa morte foi resultado da dengue, o que será confirmado após a realização de exames pela Fundação Ezequiel Dias, em Belo Horizonte, haja vista que o Estado de Minas Gerais é o responsável por esse tipo de investigação.